Salve, meus amigos! Seja bem-vindo ao canal Gamer Nervoso. Se prepara que hoje nós vamos falar de Call of Duty Warzone. Então, já deixa aí um like para fortalecer o nosso trabalho e vamos ao que interessa. Antes de mais nada, eu quero te convidar para conhecer a Nuvem, que é gamer como você e traz ofertas em vários gift cards para você renovar a sua Live Gold, a sua PSN ou mesmo comprar aquele jogo digital. Clica no link que está na descrição para conhecer a Nuvem. Bom, vamos lá. A gente está aqui no setup do Call of Duty. Antes de falar de estratégia, como jogar, quais são as melhores armas, eu quero mostrar algumas configurações que eu alterei e me ajudaram a ter o melhor desempenho no combate. Assim que eu comecei a jogar o Call of Duty, eu não mexi nesse esquema de botões. Eu comecei a jogar e me familiarizei com a disposição de botões. Então, aqui onde tem o esquema de botões, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Talvez alguém se sinta à vontade para fazer alguma alteração. Mas é imprescindível que qualquer jogador que vier para o Warzone, ele tem que pelo menos conhecer o setup e o que o setup oferece de possibilidades. Até porque o jogo é baseado em reação. Quão mais rápido você for, você consegue surpreender e não ser surpreendido, porque a velocidade de reação pode te ajudar a fugar de algumas situações. Então, eu não mexi no esquema de botões BR, também não mexi na pré-definição de esquema e inverter visão vertical também não mexi. Onde eu mexi e achei importante foi na zona morta. A zona morta trata da sensibilidade do direcional e, quão maior for essa sensibilidade, mais lentidão o seu personagem vai ter. Quão menor, mais sensível, mais rápido. Mais rápida vai ser a sua reação. Então, a gente vê que se você alterar essa sensibilidade, você tem um resultado real no campo de batalha. Quão mais rápido, talvez não te ajude. E a zona morta trabalha diretamente com a sensibilidade horizontal e vertical. E quando você leva o seu personagem e faz essa alteração, por exemplo, eu coloquei a sensibilidade horizontal e vertical no nível insano e a zona morta no nível 0.00. E olha o que acontece. A minha mira começa a sair do eixo e o meu personagem fica extremamente rápido. Tão rápido que chega a ser impossível jogar desse jeito. Isso é, se eu perseguir um oponente que está correndo, é capaz que eu passe dele tentando atirar e eu não consigo uma mira fixa. Então, configurar para encontrar o melhor balanceamento é o grande segredo. E a gente usa esse parafuso, esse prego aqui nessa porta, como referência. Você vê que a minha mira vai saindo aos poucos do eixo. Ninguém vai ficar parado com uma metralhadora dessa querendo mirar em alguém. Até porque ela não tem estabilidade suficiente. Mas se você jogar com um sniper, ou mesmo se você tentar perseguir o seu adversário, é capaz que com essa sensibilidade, olha lá, insano 20, sensibilidade vertical também, horizontal e vertical, insano 20. Então, a gente muda para 4 e zona morta 0.03. Eu fiz vários testes e essa 0.03 também achei demais. Estou usando 0.04, a zona morta. E na sensibilidade horizontal e vertical, eu estou usando 6 em ambas. 6. Está bem veloz, mas eu acho que a velocidade que você tem que colocar, na realidade, não é essa se você joga com outra composição. Por exemplo, se você joga como sniper, se você joga como assalto, você tem que primeiro ver que personagem é que você está usando e fazer testes com essa sensibilidade. O que pode ser bom para mim, pode não ser para você. Até porque eu jogo ruxando os meus oponentes com a categoria assalto. Eu gosto de armas de curto e médio alcance. Eu trabalho velocidade, mas eu conheço jogadores que jogam como camper e usam sniper. Então, uma sensibilidade muito alta pode fazer ele não conseguir mirar com eficiência. Então, você vai alterando a zona morta, a sensibilidade horizontal e vertical para tentar encontrar, porque existem várias composições. Você pode jogar com armas de médio, curto, longo alcance. Existem rifles, metralhadoras, submetralhadoras. Bom, fora a zona morta de controle, a gente tem um multiplicador de sensibilidade ao mirar. Toda essa configuração que eu te mostrei da zona morta, ela trata da configuração sem mirar. É só o direcional e a sensibilidade e o balanceamento sem mirar. É, e o que a gente vê daqui por diante é o oposto do que nós vimos anteriormente. Ou seja, quando você aumenta os valores do multiplicador de sensibilidade ao mirar, a mira fica extremamente sensível quando você utiliza a luneta. Isso impede que você alcance os seus adversários e acerte eles. Ou seja, ou você vai passar deles atirando, ou você vai tentar alcançá-los e não vai conseguir por conta de uma alta sensibilidade. Então, o padrão é 100 do multiplicador de sensibilidade ao mirar. Eu estou usando 95, porém o valor que eu estou usando pode não te ajudar. Depende da arma que você vai estar usando e a sensibilidade de mais atrapalha. Sensibilidade de menos vai te colocar muita lentidão ao mirar. Então, é importante fazer testes antes de você definir realmente os valores. Você pode alterar essas configurações, inclusive durante o jogo, indo em opções. Ou usar esses valores de sensibilidade conforme a composição que você usa. Mas é certo que todo jogador que quer realmente ter resultado no Warzone, se ele vier conhecer esses níveis de sensibilidade, ele vai ter uma capacidade de reação muito melhor. Até porque você vê que é um setup muito específico. Multiplicador de sensibilidade ao mirar. E o zona morta, que é quando você se movimenta sem mirar. E aí, quando você olha ali em multiplicador de sensibilidade ao mirar, tem zoom baixo e zoom alto. Ou seja, com zoom ou sem zoom. Com zoom ou sem zoom. Então, você pode também usar valores diferenciados para quando você tem um zoom alto usando um sniper. Ou quando você tem um zoom baixo usando um rifle ou uma arma de médio alcance, mas que tem luneta. Bom, daqui por diante eu vou só nos pontos onde eu realmente fiz alguma alteração. Como, por exemplo, o comportamento de uso e recarga que tem nas suas opções. O toque para usar, toque para recarregar e o toque contextual. Essas configurações vão tornar você mais eficiente e tirar aquele milésimo de segundo de loading. Por exemplo, quando você abre ou fecha uma porta, abre ou fecha uma caixa para lootear, pega, descarrega uma arma, carrega. Em alguns casos, você tem que segurar o botão e gera aquele loading de um milésimo de segundo. Olha, eu vou colocar opções aqui, toque para recarregar. Eu tenho que segurar o botão para a porta abrir. Não é rápido, mas leva algum tempo, um milésimo de segundo que pode te atrapalhar. E se você alterar essa configuração, apenas apertando o botão, você abre e fecha. Assim como também o deslizar. A configuração padrão do jogo, você tem que segurar o botão para você deslizar. Quando na realidade, se você troca a configuração, você só aperta e o personagem desliza. Olha, comportamento ao deslizar. Clicou, ele desliza. Não precisa segurar. E isso também funciona para veículos. Com veículos, você tem que segurar para entrar e dirigir um veículo, quadriciclo, qualquer outro veículo que seja. A troca de arma sem munição, também ativado, desativado. Ou seja, se você está ruchando em um oponente, ele não morreu, mas as suas balas acabaram. E de repente você deslizou, caiu, subiu em algum lugar e não tem tempo para trocar a arma. Ela troca automaticamente para uma arma secundária. Então, trocar arma sem munição ativado, para que você não tenha que trocar. E aí isso é muito eficiente, principalmente naqueles momentos que você está caindo, subindo. E você tem que apertar um botão, mas você está apertando outro. Então ele troca sozinho. Muito bom isso aqui, troca de arma sem munição. Tem um outro aqui que é também o comportamento de placa de blindagem. Aplicar todos. Ou seja, quando você for colocar a blindagem, você pode colocar apenas uma. Essa é a configuração padrão. Mas se você aplicar todos, como você está vendo, olha o que acontece. Você aperta uma única vez o botão e não precisa segurar. Só é clicar. Ele se equipa com todas as placas de blindagem que você tiver. Isso é muito natural você pegar mais que 3, 4, está com 5, 6 placas. Aperta uma vez. Não precisa segurar. É só clicar o botão e ele já se equipa com todas as placas que tiver. Aí tem o avançar automaticamente, que é a corrida. Por exemplo, se você clicar o R3, que é o direcional, você vai correr. Existem 3 velocidades no jogo, que é andar, correr e a corrida tática. Corrida tática é aquela corrida com velocidade, que tem uma animação. Essa animação, inclusive, acaba. Então você está andando, você pode correr e você pode usar a corrida tática. Se você ativar a corrida tática automática, você vai correr a qualquer momento. Você vai, após qualquer ação, por exemplo, quando você lutear alguma coisa e clicar para correr, imediatamente você corre. E você não precisa clicar o R3, só você colocar para frente e o personagem corre. É, no entanto, essa animação da corrida tática também pode te atrapalhar. Ou seja, se você deixar a animação da corrida chegar ao fim, você não consegue retomar ela imediatamente na sequência. Então, interromper a animação da corrida tática antes que ela termine é importante para você conseguir correr com a corrida tática infinitamente. Isso é possível quando você usa a corrida tática e, no meio da animação, você coloca para trás, para a direita, para a esquerda, ou pula, ou desliza. Na sequência, você pode retomar ela novamente. Bom, daqui por diante, a gente vai para a aba áudio, conhecer a mixagem de áudio e as suas opções, referência de estúdio, home teacher. Se você souber configurar bem, você vai trabalhar a sensibilidade do som a seu favor. Ou seja, no meu caso, reduzi o volume da música, eu tirei do padrão que é 100, reduzi para 75 e priorizei o som dos efeitos, para que eu possa ouvir melhor o ruído dos meus oponentes, os passos, qualquer coisa que possa me dar vantagem. Então, eu estou usando o som do jogo ao meu favor. Eu configurei aquela última aba de volumes escrito áudio mono para desativado e eu fiz com que, por exemplo, eu configurei minha TV para estéreo, o home teacher estéreo, o headset estéreo, para que eu possa ouvir de que lado que os meus oponentes veem. Então, eu acredito que isso é importante para te dar vantagem, para você ter acesso à sensibilidade do jogo. Então, música é o que menos importa. O resultado final de derrotar os meus oponentes, de alcançar a vitória, é o que realmente vale a pena. Volume geral em 100, volume da música 75, volume dos efeitos 100% e o áudio mono desativado, para que eu possa usar os recursos estéreo que vão dividir as frequências. É, e fora parte de tudo isso, eu fui nas configurações gerais e também melhorei o brilho, para que eu possa ter uma experiência de imagem melhor. Bom, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele com seus amigos nas redes sociais, deixa o seu like e, mais importante, a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui e volto logo mais. Um grande abraço, fui! Fui! Fui!